Esse é meu marido e sim, ele é tetraplégico. E por que eu continuei casada apesar da lesão? Porque sim, eu poderia ter me separado, era uma opção minha, não tô presa, é amarrada em nada, mas eu escolhi continuar, porque a gente sempre teve uma boa relação antes da lesão. Com todas as suas dificuldades, com todo ser humano, mas uma boa relação. O Helder sempre me ensinou, me mostrou coisas que eu nunca tinha tido ou vivenciado com outra pessoa. O Helder também já segurou na minha mão em momentos muito difíceis e eu não poderia fazer diferente, já que o nosso casamento é baseado em muita parceria. Independente disso, eu também não consigo entender essas coisas tão, como eu posso dizer a palavra, descartáveis. Esses relacionamentos que se baseiam em benefícios. Se eu não estou tendo benefício aqui, então eu caio fora dessa situação, não consigo entender esse tipo de relação nem com amizade, nem com nada. E sim, eu também não acredito num casamento em que a gente só dê amor e cuidado em troca de nada. Eu acredito que o nosso casamento funciona porque ele tem troca. O Helder também se dispôs a trocar comigo, apesar de estar lesionado. Sim, ele teve um período de dois, três anos que eu fui praticamente sozinha, mas depois ele se recompôs e a gente está se reaprendendo. É um luto, é uma dificuldade, mas o casamento só funciona se forem dois, apesar de qualquer circunstância.